Mudou o aplicativo do Caixa Tem e as pessoas estão desesperadas em relação a esse valor que está aparecendo para pagamento do Auxílio Brasil no mês de agosto. Você sabe, o calendário foi antecipado, o pagamento começa no dia 9, o aplicativo já fez uma atualização e surpresa para os beneficiários do Auxílio Brasil. Se prepare, mas calma aí, vou te explicar nesse vídeo o que está acontecendo, vou te ajudar. É um vídeo de utilidade pública muito importante para os beneficiários do Auxílio Brasil. Fica comigo até o final desse vídeo, tá bom? Olha só, uma semana de paz, vida, saúde e muita prosperidade para você, que realmente você que é beneficiário do Auxílio Brasil possa receber o seu valor de R$600 no mês de agosto, está começando o mês de agosto, que seja o mês de agosto onde você consiga avançar aqueles que vão realizar o pagamento do empréstimo para investir, que Deus realmente possa te abençoar. Vamos lá, vamos para o nosso boletim informativo do Auxílio Brasil. E atenção, se você é novo por aqui, é nova por aqui, aqui embaixo tem o botão vermelho. Se inscreva no canal, assim você não perde nenhuma atualização como essa que eu vou trazer para vocês aqui. Basta você escrever, é gratuito. Vamos lá, gente. Para muitas pessoas começaram a aparecer essa mensagem no aplicativo do Caixa Tem. Auxílio Brasil do mês de agosto de R$400. E aí muita gente ficou desesperada. Eu fui investigar o que está acontecendo. Segura aí, calma. O que acontece, pessoal? Quando atualiza o aplicativo do Caixa Tem, primeiramente atualiza os R$400. Roberto, mas o valor não vai ser R$600 para o Auxílio Brasil? O valor de agosto não é de R$600, mais R$120 do Vale Gás? Cadê esses valores? Primeiro aparece o valor do Auxílio Permanente. E o Auxílio Permanente é de R$400. E ainda, agora, mais tarde até o meio da semana, vai aparecer os R$200 de Auxílio Extraordinário. Você sabe, os R$200 são cinco parcelas e vai até dezembro, meninas e meninos. Então, a primeira aparece os R$400, até o meio da semana deve atualizar os R$200. E, em seguida, o aplicativo vai fazer mais uma atualização, trazendo informações sobre o Vale Gás. R$120 do Vale Gás. E quem recebe o Vale Gás, portanto, vai aparecer separado. O Auxílio Brasil, o Extraordinário e o Vale Gás, que totalizando vai dar R$720. Deixa aqui nos comentários para mim o que está aparecendo no seu aplicativo. Deixa aqui nos comentários, por favor. Assim, vai me ajudar a trazer mais conteúdo para vocês, tá bom? Forte abraço, uma semana abençoadíssima. E cuidado, R$400 não é o pagamento de agosto. De agosto é de R$600. O aplicativo está sendo atualizado. Tchau, ótima semana, beijos.